reality show pra mim é que nem dinheiro de criança é pro Hulk BR eu vejo um e eu preciso consumir tudo de uma vez eu tô enfiado até as bolas em reality show eu vou dormir pensando em reality show eu acordo e assisto reality show e eu queria compartilhar uma historinha com vocês de um cara estranho e antes da gente começar a entrar nesse espiral de desgraça que é essa história toda eu queria explicar pra vocês que 90 dias pra casar é um reality show onde tem 90 dias pra casar e geralmente é algum americano que conhece alguma mulher de outro lugar eu não sei se já teve algum com alguma americana que conheceu um cara de outro lugar mas basicamente é isso e tem 90 dias pra decidirem se eles querem ficar junto ou não geralmente é alguém que as pessoas já conheciam pela internet e acontecem umas pérolas bem esquisitas quando as pessoas vão se relacionar pessoalmente e eu queria compartilhar a história do Big Ed aqui e eu sei que o Big Ed já é famoso faz um tempo mas desculpa, eu só fui assistir agora e eu achei incrível eu queria dizer também que algumas partes desse vídeo estão legendadas porque não tinha tudo em português então por isso que talvez vai ficar umas partes em português dublado e outras em inglês com legenda e bom, basicamente é isso eu espero que vocês gostem da atrocidade que vocês vão ver agora minha experiência com relacionamentos não é muito boa fui casado durante dois anos mas não deu certo porque eu traí a minha esposa minha experiência com namoro não é muito boa também não deu certo porque eu comi a mãe da minha namorada mas pera, pera, pera antes da gente mergulhar nesse desastre da era digital eu queria dar um recadinho aqui que o Wondershare Filmora11 finalmente saiu e eu acredito mesmo que vai ser o editor de vídeo definitivo pra todo mundo mesmo pra quem não manja nada de edição quem não tem muito tempo livre quem só quer pegar uma câmera e começar um canal no YouTube e começar a gravar qualquer coisa aleatória porque o Filmora faz praticamente tudo sozinho e eu queria falar um pouco sobre ele vou dar um exemplo rápido aqui pra vocês ele tem até criação automática ou seja, eu posso pegar qualquer formato de vídeo da maneira que eu quiser e ele vai fazer sozinho a inteligência artificial vai cortar o vídeo separar as melhores partes de forma que fique perfeito com o modelo que eu quero por exemplo, digamos que eu não fosse um preguiçoso fudido e fosse fazer um vídeo especial de 300 mil inscritos aqui eu tenho qualquer modelo que eu quiser pra separar e o vídeo vai ser feito pra mim sozinho aí tudo que eu preciso é separar as mídias que eu quero usar e ele vai fazer sozinho o vídeo inteiro praticamente claro que eu vou ter que dar um ajuste ou outro pra deixar perfeito mas isso poupa tipo 90% do trabalho é a coisa mais fácil que tem e legit faz um vídeo praticamente sozinho claro que aqui eu não mexi nos efeitos não mexi em nada mas se eu quisesse mexer sairia um vídeo perfeito sem eu precisar me esforçar quase nada pra isso porque o programa vai fazer tudo pra mim alguns de vocês falaram nos meus últimos vídeos que parecia que eu tava sendo dublado porque a minha voz saia praticamente desse jeito e agora com o Filmora tem essa opção aqui é só eu separar o áudio e o vídeo que eu quero e ir nessa opção chamada autossincronização de áudio aí a inteligência artificial do Filmora vai separar os movimentos da minha boca o que eu falo e sincronizar perfeitamente certinho sem parecer que eu tô sendo dublado outra opção que tem aqui que resolve muito dos meus problemas é a legenda automática ou seja ele vai captar o que eu tô falando e legendar e tudo que eu preciso é só clicar nessa opção aqui de fala pra texto e aí dessa forma tudo que eu falar vai ser legendado bonitinho e vai aparecer assim pra vocês e é claro tem o contrário também o Filmora transforma texto em fala ou seja se um dia eu estiver sem voz o Filmora vai falar tudo pra mim automaticamente sem eu precisar me esforçar de forma nenhuma se tiverem interesse e quiserem saber mais sobre o link vai estar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado o link vai estar aí direto pra vocês baixarem e se vocês tiverem alguma dúvida no canal do Filmora que também vai estar no comentário fixado lá eles tiram qualquer dúvida possível mas o programa é fácil é a melhor interface possível pra quem não entende nada de edição e eu tenho certeza que vocês vão pegar rapidinho depois que eu me separei eu nem pensei em namorar por causa da minha filha ela era tudo pra mim mas quando eu conheci a Rose tudo mudou pra mim o nome da minha namorada é Rose Marie ela tem 23 anos e mora nas Filipinas pois é então o Big Ed tem 56 anos ele conheceu uma mulher de 23 e ele tá completamente apaixonado por ela e uou namorar alguém com um terço da tua idade o que que pode dar errado não é mesmo? eu tô indo pras Filipinas daqui a 6 dias pra conhecer a mulher dos meus sonhos eu tô doido pra encontrar a Rose pessoalmente então o nosso garotão aqui tá se preparando pra ir ver a mulher que ele tava se relacionando faz uns meses só que o Ed é um cara muito estranho e bom não que namorar alguém com um terço da sua idade seja algo promissor mas até aí ainda tava tudo bem né e não é só eu que acho isso agora eu vou mostrar pra vocês uma parte onde o Big Ed fala com a mãe dele ele diz que tá apaixonado pela Rose e vocês vão ver a reação dela sobre isso tudo coisa com a Rose é séria de verdade então coisa com a Rose é muito séria eu acho que ela não tá muito contente a Tiffany é minha filha e a gente sempre foi muito chegado quando eu contei pra ela sobre a Rose a coisa degringolou ela parou de falar comigo eu acho que ela sente um pouco de vergonha por eu querer casar com uma mulher que é mais jovem que ela eu acho que a minha filha sente um pouco de vergonha por eu querer casar com uma mulher que é mais nova que ela eu acho só vocês conseguem entender como isso é estranho? sei lá eu não consigo imaginar nenhum dos meus pais namorando alguém mais novo que eu vocês conseguem? eu acho que é um motivo plausível pra achar tudo isso estranho e eu queria falar também que depois de assistir isso tudo eu dei uma pesquisada na lore do Big Ed em tudo na vida dele depois que ele ficou famoso e contou e um dos motivos desse filha da puta ter terminado com a primeira esposa dele com a mãe da Tiffany foi porque ele tinha ciúme da esposa dele com a própria filha deles então esse absoluto homem louco já tem um parafusinho a menos já faz vários anos Oi minha rainha Olá Oi minha rainha Oi Oi Prince diz Oi papai Oi papai a Rosemary é mãe solo ela tem um filho de 4 anos chamado Prince eu acho que é cedo demais pro Prince me chamar de pai mas por outro lado ele faz parte do pacote eu tô editando esse vídeo aqui agora e eu queria adicionar um adendo só porque depois de terminar o vídeo depois de ver toda essa história bizarra eu acho que não é nenhuma coincidência que o Big Ed foi se apaixonar logo por alguém de um país de terceiro mundo que tem uma situação financeira muito ruim que tem um filho que não tem perspectiva de vida e que ia depender dele pra tudo porque eu acho que pelo fato de todas essas dificuldades ele conseguiu alguém que se sujeitaria a todas as humilhações que ele ia fazer ela passar e eu acho que não é nenhuma coincidência que ele tenha escolhido uma pessoa nessa situação de vida só queria deixar esse adendo aqui eu acho que não foi a primeira nem vai ser a última vez que ele vai tentar fazer esse tipo de manipulação com alguém que tem um terço da idade dele mas por que eu por que eu por que você me ama você tem 4 mil amigos na internet o Big Ed tá incomodado porque ela tem 4 mil amigos na internet o que equivale a sei lá dois amigos na vida real é que eu fico preocupado é que por que você tem tantos amigos na internet imagina tá namorando com alguém por 3 meses online e a pessoa começa a encher o saco porque tu tem amigos na internet e assim se ela não tivesse amigos na internet ela provavelmente nem teria conhecido ele em primeiro lugar é estranho mas enfim depois disso o nosso reizinho aqui pegou todas as coisas dele e partiu pras filipinas pro outro lado do mundo pra conhecer a mulher da vida dele e descobrir porque que ela tem 4 mil amigos na internet eu tô nas filipinas eu acho que eu tenho uma personalidade incrível mas eu sei que eu não sou bonito se alguém diz pra vocês que sabe que tem uma personalidade incrível liguem pra polícia e peçam uma medida preventiva pra pessoa não ficar a pelo menos 500 metros de distância de vocês porque oh boy tudo bem? só como esperava gostou de mim? eu achei que você tinha a minha altura ai eu sou baixinha bom o ponto aqui é que o Big Ed tinha mentido a altura dele ele tinha falado que tinha 1,70 e ele tem 1,49 segundo ele e a Rose ficou de boa mas aconteceu uma situação meio esquisitinha ali porque ele é menor que ela e talvez vocês possam estar falando poxa ele não tem culpa disso não é algo que ele pudesse mudar mas é estranho já planejar um casamento que começou numa mentira sobre a altura dele se a Rose tivesse mentido e pesasse sei lá uns 50 quilos a mais o Big Ed estaria reclamando e falando sem parar então sei lá é escroto da parte dele mentir igual não façam isso eu tenho a impressão de que se o Big Ed cagasse no banco de trás do carro teria sido uma conversa menos constrangedora do que essa é como se ele tivesse aprendido a falar com mulher assistindo o headcast agora o nosso grande herói aqui já começou a mostrar as inseguranças dele o que é bem estranho porque o Big Ed já foi casado ele tem até uma filha a Rose tem um filho e ao mesmo tempo parece que ele queria que ela fosse uma santa que tivesse se guardado pra ele é claro que eu quero ter intimidade com a Rose mas eu ainda não tô à vontade pra isso eu ainda não sei nada sobre o passado dela então eu só vou transar com a Rose quando ela fizer um exame de DST o Big Ed rompeu a relação com a filha dele por causa desse relacionamento e ele não quer arriscar dormir com a Rose porque ele tá inseguro sobre o passado dela ou seja o passado da Rose de uma pessoa que ele conheceu faz só três meses é mais importante do que a relação com a filha dele que ele simplesmente quebrou pra poder viajar e conhecer essa mulher mas eu quero ter certeza de que ela gosta mesmo de mim porque eu tenho a intenção de pedi-la em casamento mas só depois ela fazer o teste de DST e aí depois disso na noite seguinte a Rose tentou mostrar mais da cidade dela do país dela pro Big Ed e ela parecia mesmo interessada em querer que ele fizesse parte da vida dela sabe e aí vocês vão ver como o Big Ed é o ser humano mais agradável do mundo de CT perto apesar de tudo isso a autoestima do Big Ed ainda tá lá em cima imagina chegar num país que é do outro lado do mundo da onde tu mora e ficar gritando como que ninguém fala o meu idioma nesse país como é que eu vou me comunicar e aí depois de tudo isso o Big Ed começou a encher o saco falou que tava sentindo muito calor que lá era desagradável que não tinha como aguentar aquele calor que na casa dele ele não passava por aquilo ele começou a ser desagradável e diminuir tudo a ver com o país dela o que já é estranho porque ele viajou meio mundo pra conhecer alguém que ele sabia que era de uma cultura diferente e ele ficou só enchendo o saco e eles acabaram indo pra um spa porque o Big Ed queria fazer o pé e aí ele começou a encher o saco novamente Rose, eu não consigo parar de pensar eu sei que eu já te perguntei mil vezes mas eu queria saber tá, mas o que que foi? por que você tem tantos amigos na internet? meu Deus eu consigo sentir o cheiro da insegurança dele através do computador como que alguém fica inseguro com 4 mil amigos na internet sei lá, é a internet a partir do momento que ela sair do computador ninguém na internet existe por que ele se importa com isso? sabe, é nesse tipo de coisa que eu acho que a diferença de idade começa a pesar porque o conceito de amigo na internet pra ele é só possíveis ficantes e aparentemente o Big Ed vê a internet inteira como um grande Tinder ele não acha que é possível existir amizades parece até que pra ele realmente quando ele tá na internet ele dá em cima de todo mundo e foda-se a Rose sempre evita falar dos ex-namorados dela e isso me incomoda porque eu quero pedir a Rose em casamento mas eu quero ter certeza de que eu sei tudo sobre o passado dela antes de me comprometer dessa forma ninguém precisa saber ninguém precisa saber 100% do passado da pessoa que tá se relacionando claro que a gente tem que saber mais ou menos como ela era e como ela é mas isso é simplesmente bizarro porque eu não imagino que o Big Ed falou pra ela bom, eu tive um casamento e acabou porque infelizmente eu trai minha mulher sei lá, eu entendo que claramente ele tem motivos pra se sentir inseguro ele não tem a aparência mais atraente do mundo mas meu Deus dá uma controlada ele acabou de conhecer a menina não tem necessidade de falar sobre isso no segundo dia que eles estão juntos parece que, sei lá é a primeira mulher em 20 anos que respondeu o Big Ed e ele tá desesperado pra não perder ela e ainda fica melhor porque eles continuam nessa briga e eles decidem ir pra casa e eles dormem em camas separadas porque o Big Ed não confia nela e ele tem o maior ato de cavaleirismo que eu já vi um homem tendo quando ele não confia na sua dama bom, eu queria que fizesse um exame eu não sei se sabe o que é uma DST isso é eu acho que é um exame de sangue eles colhem uma amostra pra ver se você tem alguma doença sexualmente transmissível que homem mais filha da puta o Big Ed não queria que ela fizesse um exame de DST porque ele tava com medo de, sei lá pegar herpes ele queria que ela fizesse a porra de um exame pra saber mais sobre o passado dela e saber se ela não saiu com um dos quatro mil amigos no Facebook o Big Ed sabe que existe camisinha e embora a camisinha não proteja contra todas doenças sexualmente transmissíveis protege contra as piores então realmente não era sobre querer se proteger e sim sobre controle e outra coisa se chegar um momento da vida de vocês que vocês não confiam em alguém e querem que a pessoa faça um exame eu acho que nesses casos o senso comum grita que primeiro você chega com o exame lá e aí sim pede pra pessoa fazer senão do contrário parece que é sei lá eu não sei se você é uma vadia que sentava em qualquer homem que aparecia na sua frente então por favor faz um exame pra mim ter certeza que você não sentava em qualquer rola que via por aí você quer que eu faça um exame porque não confia em mim é eu tô ofendida não foi a minha intenção mas sempre que eu pergunto sobre os seus amigos da internet toda vez que eu pergunto sobre os seus relacionamentos anteriores você se recusa a conversar e o Big Ed só prova o que eu acabei de falar ele tá preocupado e tentando manipular a situação pra saber sobre a vida dela antes mas não faz sentido é muito estranho parece que ele desconfiava que a Rose não fosse virgem só que ela tem um filho óbvio que ela já transou antes eu não sei o que se passa na cabeça desse homem mas acontece que eles fazem as pazes e aí chega o momento ontem à noite nós fizemos amor foi ótimo foi ótimo eu acho que eu preferia ter pego uma agulha enfiado na minha orelha do que ter ouvido isso e eu nem sei porque eu coloquei essa cena aqui por algum motivo agora tá na minha cabeça o Big Ed transando o que é bem feio eu não queria pensar nisso mas bom segundo ele ele fez amor com ela e foi ótimo mas o ponto é que o que vocês vão perceber no Big Ed é que sempre que eles se aproximam sempre que eles tem um momento bom sempre que as coisas tão fluindo bem o Big Ed consegue ser desagradável pra caralho ontem à noite eu vi que as suas pernas são meio parecidas com as minhas estão bem feludas não dá eu não gosto de pê-los nas pernas é nojento é então eu não queria tocar nesse assunto mas pras cinco mulheres que assistem esse canal se vocês não rasparem as pernas infelizmente vocês nunca vão conseguir um homem que nem o Big Ed pra contextualizar vocês depois que ele reclamou dos pelos na perna dela ela reclamou da barba dele disse que ele incomodava e aí acontece o único momento no reality show inteiro que eu acho que o Big Ed foi justo o único momento que ele não foi um filha da puta completo que vocês vão ver aí vamos fazer um trato faz assim se você depilar suas pernas eu tiro a minha barba por quê? por que eu tenho que depilar as pernas? bom, eu acho que quando a gente se relaciona com alguém é natural que a gente faça pequenos sacrifícios que a gente não queria pra agradar a pessoa claro que não é pra sacrificar algo grande mas sabe raspar a barba ou raspar as pernas também não é um fim do mundo e eu acho que ele foi justo aqui indiferente do bosta que ele seja eu acho que é um trato justo ele tira a barba e ela raspa os pelos das pernas só que sério ele não precisava ter entrado nesse assunto porque o Big Ed não é atraente sei lá ele é pequeno ele tá acima do peso ele literalmente não tem pescoço e ela não falou disso nenhuma vez em nenhum momento ela reclama dessas coisas mas a partir do momento que eles dormem junto e ele vê pelo na perna dela ele começa a reclamar parece que ele projeta todas as inseguranças dele nela, sabe? tipo assim ele tá longe de ser um cara perfeito e aí depois deles dormirem juntos e se resolverem ele vai conhecer a família dela no lugar onde ela mora e meu Deus o Big Ed se mostrou mais uma vez a pessoa mais desagradável do mundo sendo que ele foi conhecer a família da pessoa que ele tá disposto a se casar é o único momento que ele realmente não precisa ser um filho da puta sei lá quando um cara vai conhecer a família da pessoa que ele tá afim ele precisa ser o melhor possível ele vai ser o melhor possível e nem nessa situação o Big Ed consegue ser alguém com bom senso então meu amor eu achei uma merda o lugar onde você mora no meu país as coisas são mil vezes melhor e bem diferente desse lixo aqui que você chama de casa mas eu tô feliz que você tá aqui ela levou ele pra conhecer a família dela que ele sabia que era de um lugar de terceiro mundo ele sabia que a situação financeira não era boa eles se esforçaram pra aprender algumas palavras em inglês que eles não tinham obrigação nenhuma que não é a língua nativa deles só pra receber o Big Ed e a primeira coisa que ele fala é perguntar onde tá as janelas sendo que era óbvio que ela não tinha renda que a família dela era extremamente pobre sei lá ele podia ter dito que achou as pessoas simpáticas ele podia ter dito que tava feliz de estar ali ele podia ter desviado do assunto de qualquer forma se ele realmente não gostou do lugar mas não existe justificativa pra ser desagradável de graça com uma família que tá deixando você ficar debaixo do teto deles e tentando fazer minimamente as coisas serem agradáveis pra você sabe o que que o Big Ed esperava assim como eu falei ele já sabia que a família dela não tinha uma situação de vida legal que era essa a realidade deles e essa é a realidade de grande parte das pessoas que moram nas Filipinas ele não precisava ser desagradável desse jeito o Big Ed só se sente confortável um tempo inteiro em ser um filho da puta sem consequência nenhuma a única coisa que eu consigo pensar vendo isso é que o Big Ed tem muita sorte de não ter um pescoço porque se ele tivesse um pescoço esse véio ia enforcar ele ali mesmo sei lá eu já acho escroto ele namorar uma mulher que tem um terço da idade dele isso é esquisito pra mim mas se eu tivesse no papel do Big Ed eu ia fazer de tudo possível pra esquecer isso pra não tocar no assunto de idade e deixar as coisas mais constrangedoras do que já são e a primeira coisa que ele fala quando vê o sogro é eu sou um ano mais velho que você sei lá tem pessoas nesse mundo que não tem o básico de decência humana e deixa eu contextualizar mais a lore do que rola aí depois o Big Ed começa a fazer uma chantagem emocional falando que ele não tava se sentindo à vontade implorando pra eles irem pra América dizendo que ele queria um tempo pra aproveitar com a Rose sem o filho dela ou seja ele tava fazendo chantagem pra afastar a Rose do filho dela o que é estranho mas acontece que ela cai na chantagem dele e eles vão pra América e aí no início até que é bonitinho o Big Ed dá alguns presentes pra ela e aí ele volta a ser um filha da puta ele não sabia como falar sobre o mau hálito com ela mas eu não acho que é assim que se fala sobre isso eu não acho que precisa ser tão claro sobre isso e assim sempre que o Big Ed agrada ela de qualquer forma ele sempre estraga tudo depois sendo a pessoa mais desagradável do mundo e como eu falei anteriormente parece que o Big Ed se projeta nela o Big Ed não é de forma nenhuma uma pessoa atraente ele tá muito longe do padrão de beleza e mesmo assim toda oportunidade que ele tem ele faz ela se sentir feia suja e bom isso não vai acabar bem pra ele é acontece que ela tinha um problema estomacal que causava mau hálito e ele saiu como um grande otário que ele é ele podia ter esperado algum momento e ter falado sei lá amor o seu hálito tá um pouquinho ruim hoje dá pra escovar os dentes ou dar um chiclete pra ela e aí isso daria a oportunidade dela explicar pra ele olha não é o caso eu tenho úlcera eu tenho tais problemas e tal mas ele diretamente falou o seu hálito é uma merda eu percebi isso desde que eu cheguei e eu gostaria que você começasse a escovar os dentes e ter um mínimo de higiene básica como o Will e não precisava ser desagradável desse jeito eu não sei porque que ele é otário o tempo inteiro principalmente com alguém que parecia genuinamente querer ficar com ele e por incrível que pareça amar ele eu comecei a assistir isso achando que ela seria aquele tipo de mulher que só tinha interesse que obviamente estava com ele pelo dinheiro porque ele é uma pessoa horrível e sem carisma nenhum mas eu fui percebendo que a Rosie de fato amava ele ela queria ficar com ele até porque se ela quisesse ir pra América e aproveitar o dinheiro e ficar com ele ela não faria questão de apresentar a família de tentar aproveitar com ele no lugar onde ela vive parece que ela queria mesmo que o Big Ed fizesse parte da vida dela por mais inacreditável que isso pareça e aí agora tem um plot twist gigantesco que eu deixei pro final que acontece que no primeiro episódio o Big Ed fala que vai fazer vasectomia que ele não quer mais filhos e o sonho da Rosie era ter mais filhos e até aí vocês podem pensar tá o Big Ed não fez nada de errado ele não fez nada de errado ele não tem que ter filhos só pra preencher o sonho de uma pessoa que não é ele mas ele ficou o tempo inteiro enquanto eles conversavam na internet hypando a ideia deles ter uma família que ele queria ter um filho com ela e ele não precisava ter mentido ele deveria ter sido firme ele mentiu sobre a altura ele mentiu sobre a vasectomia e vocês vão ver o resultado disso então eu tava pra te falar tudo aquilo que eu fiquei falando pra ti por meses meio que era só pra te conquistar mesmo eu nem quero ter filhos não eu já até fiz vasectomia é porque que ele não teve bolas de falar antes ele é um cara que mente o tempo inteiro tudo que o Big Ed fala é mentira e mesmo assim ele fica cobrando ela sobre o passado cobrando ela sobre os amigos na internet e fazendo ela se sentir feia o tempo inteiro sabe o Big Ed parece ser aquele tipo de pessoa que não tem o mínimo de autoestima e ele passa o tempo inteiro dele tentando abaixar a tua autoestima pra vocês ficarem no mesmo nível de certa forma entendem o que eu quero dizer? é como eu falei anteriormente parece que ela foi a primeira mulher que deu moral pra ele em 30 anos e por isso ele tá desesperado pra não perder ela e por isso ele mente tudo e é completamente inseguro desse jeito cara é aqui a Rose meio que destrói o Big Ed ele realmente mentiu sobre tudo mas é isso ela poderia ter falado do peso dele ela poderia ter falado do pescoço dele ela poderia ter falado da altura dele mas ela nunca falou isso ela nunca diminuiu a aparência do Big Ed ela nunca fez ele se sentir pequeno mesmo que ele merecesse tudo isso Jesus Cristo não tem nada pra se gostar sobre o Big Ed ele é uma pessoa horrível e só e bom a Rose teve um Shed Movie agora porque ela simplesmente abandonou o Big Ed e voltou pra casa ela abandonou toda a oportunidade de ter uma vida nova viver a realidade que ela vivia por mais difícil que fosse era melhor do que ter um cara o tempo inteiro diminuindo e enchendo o saco por tudo e ele terminou o show sozinho porque ela não aguentou ficar perto dele e é isso que acontece quando você é uma pessoa desse jeito namorar alguém com uma diferença de idade tão grande é uma boa ideia eu não acho poderia ter sido uma experiência boa pros dois mesmo assim eu acho o ponto é que o Big Ed é um cara extremamente desagradável e agora resta pra gente esperar que o Big Ed encontre uma mulher da idade dele pra que ele não possa manipular assim mais